olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos jogar pela primeira vez scary teacher que é um joguinho aí do android vamos lá você tem que ensinar solução é configurando as pegadinhas dentro da casa vamos lá continuar vamos lá deixa eu ver o que temos aqui e aqui ele já coloca um objetivo pra gente aqui né objetivo encontrar a armadilha e colocar na mesa tortura da senhora isso aqui é a professora aqui no caso vamos ver vamos dar um play aqui vamos ver o que vai acontecer tá entendi tal 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 bom vamos lá mover o joystick aqui na porta do governo aqui pressionando o botão para abrir a porta bom tô pegando os movimentos aqui e aí Tchau. É meio perdidão aqui. Ainda mais vamos ver se a gente consegue. Agora tu vai pegar lá nela. E vai levar uma chocotada na mão. Minha mão! Minha mão! Oh, isso soa muito bem. Bom, primeiro nível completo. Bem fácil aí. Bom, pessoal. Agora aqui na segunda missão a gente vai ter que colocar sal no café da manhã dela, né? Bom, só que aqui ele não abriu. Ah, vou ter que usar o martelo aqui para abrir. Acho que é isso. Vamos usar, beleza? Ah, tá. Tranquilo, acho que agora eu consigo abrir. Beleza. Tem algumas coisas aqui. Vamos que eu pego isso aqui. Ah, tá. Estrela aqui. Esperar a estrela, né? Será para a gente ter algumas dicas aí mais futuramente. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Bom, aparentemente acho que não tem mais nada. Dá uma olhada aqui. Vamos. Cobrimos. Aqui é o sal. Beleza. Vamos sair. Vamos sair. Tem alguma coisa aqui. Amém, 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 amém. Bom, completo. Bom, novo objetivo agora, né? Acho que é zoar com a TV dela, né? Para ela não poder assistir o seu show de ocor favorito. Então, vamos lá. Aqui é o martelo. Se é alguma coisa recomendável. 75. Ah, só estou com 50 também. Não vai dar. Mas vamos lá. Vamos lá. Uhuhuhuhu. Isso vai sempre ser o meu show favorito. Vamos ver aqui. Escolher uma habilidade. Viver com gás. Respirar gás. Acho que é isso. Dançar com gás. Tá, esse daqui Quebrado quer ver com isso aqui Vou pegar aqui uma estrelinha Queria dar umas dicas, né? É... Smague a TV com... Kralbar Eita, tá uma armadilha aqui, loucura Eita, tá uma armadilha aqui Quarto, né? Faltou um mapinho aqui, cadeado Eita, tá uma armadilha aqui Ela tá correndo Encontrar e quebraram a TV Eita, tá uma armadilha aqui Ohohohohohohohohohohohoho This will always be my favorite show Então aqui está dizendo Que a gente vai Encontrar algo Ah Vou pegar aqui Já quebramos Já Agora a gente vai ter que vazar daqui Algo bacana aqui para a gente tomar Não O que aconteceu com a minha TV? Minha show favorita está começando Oh Rigação